Meus adversários tentam enganar você, dizendo que sou investigado. Essa é a mesma mentira que usaram na eleição de 2016. Reafirmo pra você, não sou investigado. E não sou eu que estou dizendo, é a própria Polícia Federal. A verdade está aqui nesse documento da Polícia Federal, emitido sexta-feira, 6 de novembro de 2020. Além disso, tenho aqui também a certidão do Tribunal Regional Federal, que mostra o meu nome e o nada consta. Isso quer dizer que não existe nenhuma investigação contra mim, zero. Agora, o que é estranho e muito suspeito, é que faltando menos de uma semana pra eleição, e você me fazendo liderar todas as pesquisas, eles vêm desesperados com a mesma armação de 4 anos atrás. Diferente do jogo sujo dos meus adversários, a minha vida é limpa. Eu sou Braide, eu sou 19.